Fala Matilha, meu nome é Luísa Carvalho e estou aqui para apresentar o novo programador Red Kennets, o Red Report. O Red Report vai ser um programa onde todos os torcedores da Matilha podem ficar por dentro de todas as novidades do time, resultados de jogos, entrevistas com os players, cenas exclusivas e muito mais. Esse começo de ano foi cheio para Red Kennets Corinthians. CBLOL começou com tudo. Nós despedimos de um cenário e entramos em outro totalmente novo. O CBLOL está todo vapor e no momento estamos com 4 vitórias e 1 derrota e lutando pela liderança. O foco continua. Lá na GH está todo mundo concentrado para terminar a fase de pontos em primeiro e direto para a final. Além de tudo isso, Gal, um ativo coach da Red Academy, agora é o mais novo coach da Lain, a principal. O time tomou essa decisão para terminar o desempenho no campeonato. Salve Matilha, beleza? Calma a todo mundo. Esse vídeo é para anunciar que eu sou o novo Red Coach da Red Kennets. A gente já conversou bastante entre nós e o time. Todo mundo está atrás dessa ideia, todo mundo está apoiando essa ideia. A gente fez um trabalho contra a Timor no final da semana passada. Deu certo, deu bastante certo para a gente. A gente resolveu continuar nessa linha de trabalho com a torcida, o apoio de todo mundo e vamos para a sua deles. Go Red! A família da Red Kennets diminuiu um pouco no começo desse ano. Os nossos antigos jogadores de Heroes of the Storm não estão mais conosco. Nesse período conquistamos 6 títulos nacionais e mais duas viagens para representar o Brasil e em campeonatos internacionais. Desejamos toda a sorte do mundo para Typhax, Vieira, Leto Seros, Jiu-Jitsu e Tulim. A Matilha sempre torcerá por vocês. Apesar da despedida, agora a Matilha vai ter um novo time para torcer. Anunciamos a nossa entrada para o cenário de Rainbow Six Siege. Adquirimos a antiga line-up da MIP e Esports, time que conquistou a vaga na elite do cenário de Rainbow Six da última temporada. A partir de março, vamos disputar o Brasileirão de Rainbow Six e o Pro League Season 7. E esse foi o primeiro episódio do Red Apostle. Não pude falar tudo o que vai acontecer, mas fiquem ligados que vai ter muita novidade por aí. De tempos e tempos, vou voltar aqui para dar aquele resumão sobre a Red Kennets Corinthians. Deixe seu like, se inscreva no nosso canal e nos siga nas redes sociais. Beijo a todos e Go Red! Deixe seu like, se inscreva no canal e nos siga nas redes sociais.